Olá, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJRN e a Coordenadoria Seccional das Centrais de Conciliação da Justiça Federal aqui no Estado realizaram uma ação para o fechamento de acordos entre pessoas que adquiriram casas no Conjunto Cidade Satélite e o Sistema Financeiro de Habitação. A iniciativa ocorreu no SESC Senat, na Zona Sul de Natal. Veja. Vanicelli viu o sonho da casa própria se tornar um pesadelo. O imóvel, adquirido com muito esforço, começou a apresentar defeitos de construção. Foi quando ela decidiu entrar na Justiça com um pedido de indenização. Seu Edilson relata que apareceram rachaduras na casa novinha que ele tinha acabado de comprar. Rachaduras e o que eu soube de outros amigos meus que têm a casa vizinha, o piso afundou. Vanicelli e seu Edilson fazem parte das 1.700 pessoas que receberam empréstimo para aquisição de casas e entraram na Justiça para ter direito ao pagamento da indenização do seguro habitacional devido aos vícios construtivos apresentados nos imóveis adquiridos no Conjunto Satélite no bairro Pitimbu, em Natal. Os autores das ações judiciais participaram de um mutirão realizado pelo Nupemec, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJRN e pela Justiça Federal. Em conjunto a gente organizou a estrutura da Justiça para estar aqui no evento operacionalizando o acordo que foi feito no STJ. Essas pessoas têm que ter satisfeito os critérios de elegibilidade para o acordo que foram estabelecidos de forma conjunta, colaborativa, cooperativamente, pelos participantes da mediação nacional sobre o tema que acontece no âmbito do STJ. Mutirões de mediação como este, que põe fim ao processo judicial envolvendo mutuários e o sistema de financiamento de habitação, já foram realizados em diversos estados do Nordeste, inclusive aqui, no Rio Grande do Norte, no Conjunto Parque dos Coqueiros, na Zona Norte de Natal, em 2021. Essas edições anteriores foram desenvolvidas em caráter experimental, com o objetivo de encontrar uma metodologia definitiva e eficaz para todos. Esse é o primeiro. No primeiro trimestre de 2024, nós temos já três pilotos previstos aí, encaminhados. Vai acontecer o primeiro fora da região Nordeste, provavelmente a gente vai ter um no Sul e um na região Centro-Oeste, para justamente replicar a metodologia que está sendo aplicada aqui hoje. As Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do Primeiro e Segundo Graus da Justiça Estadual divulgaram o balanço das ações desenvolvidas durante o ano de 2023 pelos colegiados. Sobre esse assunto, conversamos com a coordenadora da Comissão do Primeiro Grau, Juíza Ana Paula Nunes. Veja um trechinho da entrevista que separamos para você. O balanço é bem positivo. Nós estamos no ano, como começamos em fevereiro, nós estamos no ano de implantação, de organização até de estrutura e também de alinhamento das ações. Então, foi um ano bem proveitoso para as comissões. A entrevista completa sobre o balanço das ações realizadas em 2023 pelas Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, você pode assistir no Justiça e Você desta semana. O programa é exibido em diversas emissoras do Estado e fica disponível no canal do TJRN no YouTube. Vá lá e confira. Veja agora o que foi destaque no Judiciário Portiguar nos últimos dias. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte esteve presente em mais uma edição do projeto Câmara Cidadã realizado pela Câmara Municipal de São José de Mipibu. Durante a ação, o Judiciário Portiguar realizou atendimentos jurídicos, consultas a processos e encaminhamentos aos juizados especiais. A unidade móvel de conciliação esteve na cidade para levar informações à população de São José de Mipibu. Essa iniciativa do TJRN busca facilitar ainda mais o acesso das pessoas à Justiça Estadual. Esta edição do TJRN Notícias termina aqui. Para acompanhar outras ações do Judiciário, basta acessar agora mesmo nossos canais na internet. Vá lá, curta, compartilhe e comente. Sua opinião vale muito. Tchau!